Eu morei no prédio da caixa há mais de 20 anos, só que no dia que fomos despejados, eu cheguei em casa, era 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu vi o movimento na portaria, todo mundo assustado, com medo. Quando eu cheguei, a polícia já estava na porta e foi impedido de entrar na hora, falaram que só depois de um período, um longo período. Gente, eu estou entrando aqui no prédio, tá? Vou dar uma olhada no que tem aqui embaixo. A opção que eu tive de cair ali, porque alugar era mais barato e mais fácil para alugar, né? Perdi minha casa, morava de aluguel, estou desempregado, acabei na rua. O prédio da caixa, muitas vezes, foi o refúgio dessas pessoas, que não tinham, assim, lugar nenhum para morar. Queria falar de como o Ministério Público atuou junto da mídia aqui da cidade, de maneira muito estratégica para fortalecer esse senso comum de que havia necessidade de uma ação do Estado para estirpar aquele mal da cidade. E aqui na rua, quem matou a sua ele, quem matou a sua ele, com a sociedade, que a instituição é o nosso prédio. Legenda Adriana Zanotto